Olá amigo trader, olá amigo investidor, aqui é Paulo Ramírez PC Tedesco para mais um fechamento fechamento do dia 27 do 6 de 2022, segundona, hoje quem acompanhou o Bom Dia Trader deve ter visto que eu falei que era dia de repique hoje, olha lá, disparou compra aqui pelo High Low, o Ibovespa, subiu 2.12% nosso benchmark, parando na proximidade da nossa traçagem aqui da resistência no 107 com 7,63, fechou né? A gente tinha traçado o, perdão, a 107, 100 com 7,63, né? A gente havia traçado no 100 com 7,01, 62 de erro, hein? Que beleza, hein pessoal? Top, né? Hoje, olha só, já opera uma média móvel 5 com inclinação positiva, respeitou a média 9 e também respeitou aqui a resistência. Foi um belo pregão hoje, né? Depois a gente vai dar uma olhada aqui, ó, se a gente... Não, vou olhar já. Hoje, né? Europa fechou em alta, né? O estoque 600 fechou com 0,52, vamos admitir aqui predominantemente em alta. Ásia pela manhã já tinha fechado em alta, né? E os Estados Unidos, aqui, Nova Iorque, caiu. Down Jones caiu 0,2, SP500, 0,3 e Nasdaq 0,72. Só pra estar aí alinhado com vocês. Hoje a gente operou descolado, né? Fechamento descolado dos Estados Unidos. Petróleo alta aqui de 1,94, o Brent operando aos 115,31 e as criptomoedas a gente vê aí caindo, mas o Bitcoin na faixa dos 21K, né? Operando nos 20,9. Beleza, né? O pregão de hoje, a gente teve altas, né? No setor de petróleo, a gente vê Petro 3, Petro 4, 3R Petróleo, Eneva e Prio, né? Aqui muito... Uma paulada em Petro hoje, né? A Petro 3 subiu 6,75, Petro 4, 6,43. A 3R Petróleo também, olha, 6,41, né? Baixas, Amélios, a Cache 3, a IRBR 3, meu Deus, caiu 5,35, azul, CVC e Gol. A gente vê aqui, né? A aviação, né? Gol, azul, né? Viagens, né? CVC, né? Olha só, IRBR 3, que é sempre aquilo, né? Então, o Ibov, a gente já viu que... Ah, esqueci de falar do movimento hoje, né? Movimento até que, na média, né? Ultimamente, não temos... Até baixinho, né? 21 bilhões, né? Volume financeiro, 3.245.000 negócios. Até pouco movimento, né? A gente viu que foi um pregão excelente hoje, Ibov. Petro também foi maravilhosa hoje, né? O Paz Andrade foi aí aceito como presidente, né? Disparou compra em Petrobras, olha aqui, pelo Railô. Subiu 6,43, fechando 27,98. Ganhou 1,69, né? 1,69 reais. Vale, vale 3. Olha só. Comodities hoje, um banho, né, pessoal? Vale, olha, abriu em gap. Já rompeu aqui. Duas resistências, né? Olha só, né? Confirmou aqui a compra pelo Inside Bar, né? Olha, compra pelo Inside Bar, compra pelo Railô, olha que maravilha. Subiu 4,6%, fechando 78,105, né? Ganhou aqui a resistência da linha branca. Agora a gente vai para os bancos. BBAS3, olha lá, BBAS3. Uh, lá, 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 o engolfo de alta, né? 2,06 de alta, ganhou 0,67 centavos, fechando o 33,13. Jopera com a média móvel 5 querendo virar para cima. Vamos ver Itaú Unibanco. E Tube 4, olha lá, E Tube 4. E Tube 4, por sua vez, fez um harami de alta, subiu 0,6%. Formou um spinning top, respeitando a média móvel 5. Então a gente vê aí tudo, tudo que a gente olhou em alta. Ambev, Ambev 3. Olha lá. Fez aí um spinning top, né? Apesar do candle vermelho, subiu 0,37 e ganhou 5 centavinhos, fechando os 13,172. O dólar, o SDBRL. Olha lá, o SDBRL. Olha só. Leve queda de 0,17, operando aqui na faixa do 5, com 23,37. Vamos dar uma olhada em Eletrobras, né? Como está aí no Eletrobras, né? Depois aí da... Ô, o que eu fiz? Elet 3. Agora sim, né? Elet 3. Olha só, pessoal. Hoje ótimo também para Elet 3. A gente viu que o volume, né? Agora caiu bastante, né? Mas, olha só, Elet 3 está em uma realizão de alta e rompeu o fechamento aqui de topo. Olha só, aqui o receito e aqui, né? Então, belo pregão também para a Elet 3. Então, é isso aí, pessoal. Rapidão. Hoje, ó, seis, quase sete minutos. Queria agradecer aí a vocês. Até amanhã no Bom Dia Trader. Live de quinta, essa semana, a gente vai ter usinas fotovoltaicas, né? Energia Solar, com Márcia Avelino e Eder Vilela. Paz e bem e muito ganho. O resto vem. Vão lá de voadora dar o seu like, o seu joinha. Compartilhem. Curtam. Inscrevam-se no canal. Vamos fortalecer aí, pessoal. Abraços. Paz e bem e muito ganho. O resto vem. Até amanhã. Quero tocar o sininho amanhã, hein, pessoal? Vamos ver. E aí E aí